GOLD SIMULATOR E hoje Eu vou atrás da tartaruga ninja e eu não paro De... Eu não saio daqui Sem achar, tá certo? E vocês me... Ai, ali, ali, ali Eu já achei, é... Bom, pelo menos Vocês me falaram que é ali, tá? Mandaram várias fotos falando que As tartaruga ninja estão ali, então vamos ver What? Tá certo, ó, estamos aqui Então no subterrâneo, tá certo? E eu Ganhei poder repulsivo? Caraca, as tartaruga ninja, cara Que isso? Eles estão me batendo? Estou maluco? Caraca, olha aí, são eles mesmo Que é Donatello Michelangelo, Rafael, cadê o... Ó, ó, ó Matar todos vocês Ninguém mandou eu me bater Eu vou me matar a tartaruga ninja Headbutt Michael Bay Cara, mas ele não morre, não? Porrada deles Me dá minha estátua Pô, cara, minha estátua, cara Yeah, peguei O que é isso aqui? Gold! Só tem um fliperama aqui Caraca, sai daqui, rapaz Sai, chega Eles querem lutar comigo, é isso mesmo? Tá maluco? Caraca, que coisa ridícula As tartaruga ninja, hein, cara Olha aí, sou Donatello, cara E pelo visto não dá pra lamber eles, não Qual é a banga? Ah, eu posso carregar assim Ó, vou carregar lá pra fora Essa tartaruga Vamos sair daqui Vamos sair da água, véi Ah, caiu a tartaruga Caraca, que bizarro, hein, cara Falou que eu ganhei o poder de repulsão? Como é que é esse poder de repulsão? Será que tem que apertar alguma coisa? E olha lá É isso mesmo O Fedor Qualquer coisa que eu encosto é destruído Olha isso Calma aí, calma aí, calma aí Anula o poder Caraca Ó, a gente tem que ver como é que esse poder de repulsão vai funcionar lá Vamos ver aqui Caraca Nossa, tá bom Desce aqui, meu filho Pior que Calma aí, cara Não muda a aparência dele, né Vamos lá Vamos pra festa Vamos pra festa lá do Bad Mouth Yeah Poder da repulsão Dead Mouth Tu já era Caraca, olha isso Geral dançando Vamos pegar a cabeça Dead Mouth aqui Dead Goat E agora eu tenho o poder de fazer a galera dançar E eu vou fazer mais lá embaixo Olha, eu trouxe alguém comigo Eu trouxe um amiguinho junto Eu tô com os dois poderes acumulados O poder da repulsa E o poder do Poder do nojinho As pessoas já estão dançando Feel the bug Geral dançando É nóis Vamos lá Geral dançando Quero o Geral dançando Ai, meu Deus do céu Geral dançando Num braço só, hein, galera Todo mundo parar Tudo que tá fazendo Vai dançar Vamos dançar, galera Vamos dançar Será que se eu descer lá Os esgoto Nas tartaruganinhas Botadas pra dançar Vão ficar dançando Em vez de me atacar Deixa eu ver Acho que é aqui, né Cara, um monte de coisa Caiu aqui dentro da água Caramba Calma aí Entra aqui, porra Entra aqui, cacete Ah, tá morto Eu matei algum deles Não, matei a tartaruganinha Matei o Michelangelo Coitado Pai, escutei um gritinho Será que não é Alguém, não Ah, é, ele aí O Leonardo tá aí O que é isso aqui atrás? Pera aí Tá dançando ali Aquela tartaruga O Leonardo Isso aqui é o que, hein Não abre, não Tem mais alguma coisa A fazer aqui embaixo Além de ver Essas tartaruganinhas mesmo Acho que não, né Mas Eu gosto da musiquinha do Ah, eu perdi Ah não, ainda Eu tô com o Double Jump Caraca Eu tô com o acúmulo Poder bizarro Geral dançando, hein Não, sai daquilo Não precisa vir aqui de novo não Opa Calma aí, calma aí, galera Caraca, que bagunça Tem uma estatuetazinha ali Oh, yeah Vem daqui Purururu Beleza Caraca, é muito bizarro esse jogo, cara Sério Muito bizarro Então, galera Eu quero saber de vocês Tem mais alguma coisa pra fazer Nesse Gold Simulator Nessa nova fase Comenta pra mim aí embaixo Por favor Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todos os dias Em várias horas São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Edição no vídeo favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau